Olha a paradinha Eu quero ver você me acompanhar E vai fazer tudo que eu mandar te cair E vai fazer tudo que eu mandar te cair Eu sou da Bahia É swingueira na potência, não tem outra não, rapaz E eu não como nada, então por qualquer parada, meu amor Meu pagode é massa Na paradinha, vai na paradinha, na paradinha Vem, porra, o som é de som, vem, porra, o som é de vó Vem, 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 vem Então desce, vem, vem, vem E agora vou chamou lá na frente Na paradinha, vai, 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 vai Eu disse, vai na paradinha, na paradinha Vai, 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 vai na paradinha E você, vem, 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 vem E eu quero ver você me acompanhar E vai fazer tudo que eu mandar E eu quero ver você me acompanhar E eu quero ver você me acompanhar E vai fazer tudo que eu mandar E sou por quê? E agora vou chamar E agora vou chamar Vai na paradinha, vai na paradinha, vai na paradinha Olha aqui, vai na paradinha, vai na paradinha Vai na paradinha, vai na paradinha Uh, que burro Suiga na potência Quem quiser contratar esse swing, 8, 8, 7, 3, 9, 5, 14, 9, 2, 10, 7, 3, 90